Nossa, que tranquilidade que deu agora. Chegou só ter um grito aqui no Salão Verde, porque foi uma vitória, uma vitória de vocês, uma vitória nossa, uma vitória da democracia, uma vitória da liberdade de expressão. E a gente não podia admitir que esse projeto passasse dessa forma, nessa urgência toda, sem uma discussão um pouco mais aprofundada, pessoal. Então é importante que a gente tenha essa oportunidade agora de ir para as comissões, de discutir o assunto, de chamar pessoas para poder ouvi-las, especialistas, as pessoas da população, as tias do Zap, porque elas seriam afetadas diretamente. Imagina só, queriam inclusive proibir que houvesse lista de transmissão das tias e tios do Zap, gente. Na verdade era assim, direcionado. Como é que eu vou fazer para prejudicar a eleição dos conservadores? Faz o PL de fake news. E aí assim, tentaram negociar com a gente, etc., mas não tinha como consertar o PL. Não era um ponto ou outro que estava errado, era o PL inteiro. Então, nossa, estou super feliz aqui, espero que vocês estejam também. Eu queria parabenizar vocês aí de todo o Brasil. Também não sei se vocês sabem, a gente não só conseguiu barrar essa urgência aqui na Câmara, como também a gente foi hoje ao STF protocolar uma notícia crime contra Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário. E qual que era a intenção dessa notícia crime? A gente mostrar para a população e também para o STF que o Lula, quando ele fala que começa a ameaçar a democracia, etc., e de, você sabe, o Paulo Bento só acabou de chegar aqui. Ganhamos. Ganhamos! Bate aí, bate aí, bate aí, bate aí. Aí, Paulo, você está feliz, né? Bem, trabalhamos muito de acordo aqui para derrotar essa loucura. Mais uma que estávamos tentando impor aqui na casa. Mas, graças a Deus, acho que os ventos agora começam a soprar favoráveis a nós conservadores, nós que queremos o bem da família brasileira. Estamos juntos sempre. E deixa eu te falar uma coisa. Um dos pontos mais importantes da votação de hoje é que o PL orientou para votar contra. Isso. E olha que coisa interessante. Nós temos hoje 78 deputados. Nós somos o maior partido do Brasil. Justamente o partido do presidente Bolsonaro que não tinha articulação. Viu? Viu como tem agora? Tem? As coisas estão melhorando, gente. Vamos crescer. Vamos. Bolsonaro vai estar aí reeleito em uma bancada fortíssima, uma bancada leal a ele e vai dar tudo certo para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Jesus acabou de escrever aqui. Cara, esqueceu de mim, da minha casa adaptada. Te mandei vários e-mails. Jesus, eu vou ver. Porque e-mails não sou eu que abro. Porque a gente recebe mais de 300 e-mails por dia. Além das 500 mil mensagens que a gente recebe por semana nas redes sociais. Então, eu não consigo ver tudo sozinha. Tem uma equipe que olha. E a sua demanda não chegou para mim. Eu vou pedir para a equipe dar uma olhada, tá? E te retorno por e-mail mesmo. E aí, uma outra coisa que eu estava falando para vocês é sobre a queixa crime. Notícia crime que a gente fez contra o Lula lá no Supremo. Ai, vou sentar que eu estou muito cansada. Fiquei muito tempo de pé. A gente fez lá no Supremo Tribunal Federal. Pedimos para que ele seja investigado por um crime de afrontar a democracia. Porque no momento que ele ameaça os deputados federais, e nós somos representantes do povo, ele está ameaçando a própria democracia. Nós representamos a democracia. Nós representamos o voto. Nós representamos vocês. Então, no momento que ele nos ameaça, colocando a militância dele para vir na nossa casa, tentar nos tirar a tranquilidade, incomodar. Ele tentou ser suave ali, mas a gente sabe o que eles querem. Imagina chegando 50 pessoas na sua casa e invadindo sua casa como eles invadiram outros lugares, como a ProSoja, a Bolsa de Valores, os supermercados outro dia. Eles sempre invadem tudo. Então, o que a gente quis dizer é o seguinte. Se eles ameaçam a nossa vida, ameaçam também a democracia. E mais do que isso, gente, ele pediu para irem atrás das esposas dos deputados. Não pediu dos maridos das deputadas, não, tá? Ele pediu das esposas dos deputados e dos nossos filhos também. Já avisei ontem que, se ele tentar vir atrás da minha família, do meu filho, vai ser recebido a bala. Cabo de Namoral disse o mesmo. E outros deputados também afirmaram o mesmo. Nós prezamos pelo legítimo, legítima defesa. Então, se vier atrás da gente, eu vou dizer uma coisa. Entrou na minha casa, tentou afrontar a minha família, vai ser recebido na bala. E aí, qual é o outro ponto que eu queria colocar para vocês? Como o Lula fez um vídeo afrontando a democracia, vocês concordam que ele está em flagrante eterno? Não foi assim que eles disseram do Daniel, dizendo que Daniel estava em flagrante eterno? Então, se o Alexandre de Moraes disse que Daniel está em flagrante eterno, então o Lula também está em flagrante eterno. Qual que bate em Chico, tem que bater em Francisco. E aí, o que acontece? Foi o mesmo crime, o mesmo delito afrontar a democracia através agora dos deputados. Teoricamente, o Alexandre de Moraes disse que o flagrante eterno era contra o judiciário. Agora ele está afrontando o legislativo. Exatamente a mesma coisa. Então, uma coisa é certa. Ou o Alexandre de Moraes derruba as penalidades e ação penal e todas as cautelares contra o Daniel Silveira, ou então ele prende o Lula hoje, em flagrante eterno. Simples assim. Simples assim. Qual que bate em Chico, tem que bater em Francisco. E aí, o que mais? Se alguém quiser mandar superchat aqui para poder responder, estou à disposição, tá? E aí eu queria falar para vocês também outra notícia. A gente teve a questão da urgência hoje, que não foi aprovada. Então, como é que vai? Algumas pessoas perguntaram, como que agora vai rodar esse projeto? Não vai mais para o plenário? Não vai mais ter urgência? Urgência não pode mais. Agora ele tem que ir para o sistema normal de votação, que é passar nas comissões, ser discutido, ser analisado pelos chamados das pessoas, etc. Corre nas comissões e depois vota normal. Ou seja, nessa legislatura ele não deve ser aprovado, porque até passar por todas as comissões, plenário da Câmara e plenário do Senado, não dá tempo. Então, nessa eleição a gente não vai ter nenhuma tia do Zap, nenhum tio do Zap sendo tolido aí da sua livre expressão. Esse projeto, gente, foi encomendado especificamente para tentar prejudicar nossos conservadores e as nossas eleições desse ano. Então, foi realmente uma vitória. O Eudis Bass mandou um superchat, mas não colocou a pergunta, Eudis. E vou te falar, foram vários peles apensados, tá? Tinham vários e vários peles apensados. Eu tinha colocado pelo menos 40 pontos de jabutis que estavam na lei. E, assim, não dava para salvar esse projeto. Não era uma coisa assim que retirava aí cinco jabutizinhos e a gente conseguiria aprovar. Não, a gente ia ter muito problema, porque eram vários e vários e vários pontos. Inclusive, falando sobre monetização. Hã? Qual a denúncia? A do Lula? Eu falei já. Já falei da denúncia da Lula. A equipe está falando. Já falou da denúncia da Lula? E aí, dizer que... Pedir para quem não está aqui, quem não está ainda nas minhas redes sociais, para ativar a rede social, para poder... Como é que chama isso daí, gente? Se inscreve no canal, porque eu nunca peço isso. E agradecer o carinho de vocês. Obrigada mesmo, tá? Compartilha aí o vídeo, compartilha a nossa vitória. Mas eu queria, principalmente, agradecer vocês. Que foram essenciais nessa vitória nossa, na derrota do PL de fake news. É uma vitória do povo. A derrota do PL de fake news é uma vitória do povo. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. E agora, para o próximo compromisso. Parabéns, hein, pessoal? Tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.